Bom, vamos continuar falando aqui sobre o trabalho de missões. Você que é o secretário de missões e está interessado em desenvolver o trabalho aí na igreja, a secretaria, essa importante secretaria da igreja que é o trabalho missionário. Deus está interessado em missões, como disse Oswald Smith, aqueles que não têm interesse, tendo a compreensão que missões é algo de grande interesse de Deus, aqueles que não têm interesse por missões, a probabilidade de não ter nascido de novo é muito grande. Então, todo aquele que é nascido de novo, todo aquele que tem uma nova vida, ele quer ver o desenvolvimento do trabalho de missões. Bom, vou falar aqui sobre o fracasso da secretaria de missões, amém? Quem sabe a gente pode repetir alguns temas aqui, mas isso aqui serve de algumas dicas, né? Nosso objetivo aqui é dar algumas dicas, não é trazer aqui uma, concluir aqui o tema, né? Nós estamos dando algumas dicas que podem te ajudar nessa formação da secretaria, amém? Estamos fazendo esse vídeo aqui com muita simplicidade, aqui na nossa base de apoio, né? Mas nosso objetivo é que haja edificação e que possa te ajudar em alguma coisa, amém? Então, primeiro ponto aqui sobre fracasso da secretaria. Primeiro ponto, liderança infiel e sem experiência de missões. Liderança infiel e sem experiência. O que vai gerar a liderança infiel? Não organiza a secretaria. Você é secretário e essa liderança é o seguinte, ou é a parte pastoral da igreja, os próprios líderes pastorais, os pastores, né? Ou um pastor, não tem interesse, quer ter uma secretaria, mas não existe fidelidade para conseguir submissões. O que vai acontecer? Não vai organizar, né? Outro ponto, inibe o trabalho da secretaria. Isso, a liderança pastoral acontece muito com a liderança pastoral. Quando a secretaria não tem visão e missão, e quando a secretaria quer fazer atividades para trabalhar com motivação, para que o povo possa se envolver no trabalho de missões, vai inibir o desenvolvimento da secretaria. O grande medo disso tudo, eu vou dizer aqui, é haver uma sangria das entradas, das demais entradas da igreja para o trabalho, porque o trabalho missionário é sumamente motivante, principalmente dependendo do projeto que é apoiado, né? Então, o pastor muitas vezes vê o trabalho de missões, o secretário de missões é animado, tá? Então ele fica com medo de ter uma diminuição das entradas da igreja, e começa a aumentar muitas entradas e missões e, para isso, começa a inibir o desenvolvimento da secretaria de missões. Frear o movimento, desfocalizar, muitas vezes, quer restringir apenas o segundo domingo, aquela coisa toda, né? Então, meu irmão, eu já tive experiência de estar à frente do trabalho, em igrejas, Deus tem usado por pouco e curto período de tempo, mas esse curto período de tempo foram e são muito grandes. Quando o povo contribui com amor, quando o povo é solidário, quando o povo é participativo, tem visão e tem amor no serviço missionário da igreja, eu vou dizer uma coisa, eles não vão desviar dízimo da igreja, porque o dízimo pertence ao Senhor, deve ser levado ali ao gasofilácio, é o recurso usado para a manutenção da igreja local, né? O povo, ele vai trazer oferta nos demais cultos, e quando chegar no dia de missões, o compromisso que eles têm com o trabalho missionário, eles vão também contribuir. E outra coisa, Deus abençoa o povo, Deus abençoa o povo. Isso nós temos que ter, não tem motivo de haver essa competição, competência espanhola, com essa competição entre secretarias, ou entre o caixa da igreja e o caixa da secretaria de missões, não. Mas, isso aqui é o ponto de fracasso da secretaria, né? A liderança infiel, sem experiência em missões, acaba trabalhando para inibir o desenvolvimento da secretaria. E o outro ponto aqui, quando se coloca o fracasso, para terminar, quando se coloca secretários de missões sem qualificação nenhuma, camarada, não tem visão e não sei por que está à frente da secretaria de missões. Está ali, o culto de missões, é, irmão, hoje temos que falar, temos o nosso culto de missões, é como se fosse algo obrigatório. Estou aqui, fazer o quê, né? Me colocaram aqui, e o que eu posso fazer? Não tem nenhuma qualificação, amor, nada. Então, é levar a ruína à secretaria de missões. E falando de secretário desqualificado, né? O que nós podemos falar de secretário desqualificado? Eu também fiz algumas anotações. Não tem interesse no trabalho de missões. Esse é o primeiro ponto. Secretário não tem interesse de trabalho de missões. Não sei nem por que vai estar à frente de uma secretaria de missões. É irresponsável com as necessidades e os objetivos do campo missionário. O missionário está lá, tem determinadas necessidades, está passando determinados problemas, a necessidade tem chegado, é compartilhada essa necessidade com a secretaria, e o secretário é totalmente alheio, irresponsável, e faz de conta que não é nem com ele. A necessidade do campo e os objetivos também. Surge, às vezes, o missionário está precisando fazer uma campanha, está precisando desenvolver alguma coisa, algo esporádico, algo que surge assim, e é necessário o relacionamento com a secretaria para que a igreja possa apoiar, e o secretário não. Deixamos aqui bem claro que a igreja não vai poder suprir toda a necessidade do campo missionário. Com certeza, depende dos recursos. É por isso também que eu não sou de acordo. Muitas vezes, é outro problema que acontece, igrejas grandes adotam 500 missionários dando 200 reais para cada um. É lógico que isso aí é só uma ajuda, se isso está sendo feito, não é. Não está mantendo o missionário, está sendo dado uma ajuda. E isso é bem interessante nós observarmos. Então, eu louvo a Deus pelas igrejas que mantêm missionários no campo. Manter missionário. Volto ao ponto de dizer que não vai conseguir realmente suprir toda a necessidade, porque a necessidade realmente é muito grande. Mas manter é enviar o recurso para o suprimento do missionário, e enviar o recurso para que o missionário tenha condições de desenvolver o projeto. Isso é muito interessante, e isso envolve o missionário. O missionário, aliás, o secretário. O secretário, se ele for irresponsável, ele vai acabar com a secretaria. Isso não vai haver uma... É o fracasso da secretaria. É um missionário, um secretário, irresponsável com os objetivos e as necessidades do campo. Outro ponto aqui, nós podemos deixar, é missionários e secretários que não conseguem envolver a igreja, não conseguem passar a visão do campo para a igreja, e também secretários que não têm um foco, não têm um foco específico no trabalho que faz. Então, cada culto de missões, não sei se você já tem participado em determinados cultos de missões, que é sempre a mesma coisa. Aí, culto de missões, então, tá, canta aqueles hinos, às vezes alguns hinos voltados à missão, aí traz alguém, convida um irmão, aí você fala, irmão, hoje é culto de missões, você vai falar sobre missões. Aí entra mês e sai mês, tá assim, chama um e chama outro. Não tem um alvo, não tem um objetivo. E esses alvos, esses objetivos, para que possa haver um envolvimento da igreja, deve-se conhecer as necessidades do campo e os objetivos do campo e tentar envolver a igreja com as necessidades e os objetivos que o campo missionário tem, envolver a igreja para isso. Isso gera foco de trabalho. Tem missionários que estão no campo e estão precisando construir, vamos falar assim, aqueles que estão vindo ao campo, estão trabalhando com igrejas e estão precisando construir um galpão para, vamos dizer, construir uma sala para crianças. Então, o missionário passa isso para a secretaria, a secretaria vai ver essa necessidade, esse objetivo do campo e vai fazer seus cálculos, o que pode ser feito. Aí começa a pensar, o que pode, o que nós podemos fazer? Vamos fazer campanha? Vamos vender bolo? Vamos vender pão? Tem igrejas que não gostam de fazer isso, mas tem outras que fazem, e se dão muito bem. E, sobretudo, essa questão de vender, a gente pode até falar mais adiante sobre isso, vender, mas eu prefiro a oferta participativa. Chegar na igreja, claro, falando com a liderança, com a permissão da liderança pastoral da igreja, chegar na igreja e falar, irmãos, nós precisamos do valor X, tanto, para a construção do salão, da sala para as crianças, lá do missionário. Então, nós vamos aqui, quem quiser contribuir, nós vamos fazer, nós precisamos de tanto, faz um carnezinho, isso é coisa que eu já vi, faz um carnezinho, e nós estamos precisando de tantos irmãos que possam ajudar com tanto. E aí, os irmãos começam a levar o carnezinho, ou fazer suas promessas de ajuda, bom, e há uma participação, um envolvimento, uma igreja, com o campo e tal. Se o secretário de missões não tem foco nenhum, vai ficar esse negócio aí, culto de missões, músicas, canções, envolvidas, voltadas a missões, aí chama um pastor, chama outro, irmão, dois, três meses, a motivação da igreja está lá embaixo, tchau, secretaria, virou mais uma rotina, e se você tem um alvo de mandar, uma quantidade pequena, você não vai chegar a esse alvo nunca, porque não vai ter motivação, não tem motivação, o povo não quer participar, nem ora, nem intercede, nem contribui, nem nada. Então, secretário de missões, o que acaba com a secretaria de missões? Esse é um missionário, secretário sem foco de trabalho. Legenda Adriana Zanotto